Música Agosto, mês da cultura e Santa Maria recebe uma visita muito especial. Quatro índios da tribo Cariri-Chocó, lá de Alagoas, vieram conhecer o Sul, né? E eu estou aqui com a cacica, Ivanice Pannoné. Seja bem-vinda ao Rio Grande do Sul, Ivanice. Obrigada. Ivanice, eu já estou notando, não tem como notar, né? Que vocês já estão bem agasalhados. A diferença de temperatura é realmente alta? Sim, porque nós estamos acostumados com 40 graus, 44. Então, ninguém veste essas roupas lá, ninguém tem essas roupas. Agora, quando cheguei aqui, para mim foi surpresa, já sofri. Mas já ganhamos essa doação, né? Está todo mundo já agasalhado. E dentro da tribo, vocês não usam roupas assim? Já usamos, porque nós moramos muito próximos da cidade. Para ir à cidade, sim. Tem que estar vestido, porque já existiu muitas tragédias, né? Nós temos nossas jovens muito bonitas e que alguns da cidade, malandra, atacavam, né? E aí os parentes tinham que defender até acontecer a tragédia. E dentro da aldeia, vocês usam as saias de auricuri e a pintura. E a pintura, que é nossa, para a gente fazer nossos torés, né? Com as crianças, tem o toré dos adultos. O toré é uma dança... A nossa dança tribal. Tribal. É dança e música. É a música, é a dança, é tudo feita por nós mesmos, sem nada de instrumento, a não ser a nossa maraca. E o que é a maraca? É isso que nós não trouxemos de lá de cima para cá. Mas ela é... É um chucalho. Chucalho, com sementes dentro, dá o ritmo. Com o meru dentro. E que momentos, em que data, são feitos os torés? A gente não tem data. Não tem data, então sempre... É todo final de semana, porque a gente estuda, trabalha. Quando é sábado, às seis horas, a minha mãe, ela diz, Já te botaram a lenha na oca, vamos fazer o toré. E aí, para não dar espaço para ele ir para a cidade, querer conhecer outras festas, né? Sim. É uma forma de divulgar a cultura para dentro da tribo mesmo. Para os que estão chegando. Segurar a nossa cultura. Aí eu canto mais minha mãe, depois meu filho canta mais meu irmão. Tem os cantadores e tem as respostas. Tem muitos que não sabem tirar um toré. Eles sabem responder, mas não sabem cantar, né? Porque para você se responsabilizar por um canto, você tem que ter conhecimento e estar preparado. E o toré, ele é um canto, uma dança comemorativa? Ele é algo para se enaltecer a cultura indígena? Em que momentos ele é celebrado? O nosso toré representa a nossa diversão em alguns torés, né? E tem outros torés que a gente faz sem brancos e sem namorar. Tem que estar três dias sem namorar com a sua namorada de mulher. Não pode usar pintura nenhuma que não seja a nossa pintura. Também não pode consumir bebida alcoólica. Não pode beber, não pode nada, porque nós podemos receber a força do grande espírito. Então o corpo tem que estar limpo. Isso. Então essa é a nossa fortaleza e essa fortaleza é a que nos segura. Há quinhentos e tantos anos de contato com o não indígena. E nós manter a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa agricultura, que é muito forte no meio de nós. Nós temos todas as nossas sementes. Vocês conseguem ainda manter essa questão milenar de, por exemplo, não mais da caça, mas da pesca? Ainda é possível o consumo de frutas, coleta de sementes? Isso faz parte do dia a dia dentro da tribo? Faz, mas nós perdemos muitas também, muitas sementes. Mas eu, como uma mulher cacique, liderança, estou participando de outras feiras em outras regiões, como Tocantins, Pará. Lá está sendo o resgate das sementes que eles tinham perdido, as sementes crioula, feijão, fava, milho, andu, algodão. Essas sementes, eu fui encontrar lá, os arroz e agulha, que nós tínhamos perdido, o milho pinto. Então, eles têm uma feira. E aí tem música para o plantio dentro da aldeia novamente. Isso. Aí eu participo das conferências nacionais, que vai ter agora em outubro, de dia 7 ao dia 11. Lá em Tocantins, vai ser nacional e internacional. É uma feira muito rica, porque todos os povos que vão para a feira levam a sua semente tradicional. E lá a gente ganha, faz troca. Eu dou a minha semente para você e você me dá a sua semente para mim, que eu não tenho. Para voltar a cultivar. Aí você fica a caminha que você não conhecia e eu fico com a sua. E vários povos que vão para lá, indígena, levam a sua semente. E lá nós fazemos as trocas. E falar em povo indígena, a Cariri Xucó, na verdade, é uma denominação de 100 anos para cá. Mas os índios que compõem essa tribo foram os que fizeram os primeiros contatos com os colonizadores que chegaram aqui. Já morreram. Morreram quase todos. Aliás, morreram todos. Descendentes. Nós já somos descendentes. Mesmo assim, a gente continuou. Os que se foram, foram passando. Passando para filhos, para netos. E a gente foi segurando, segurando. Então, nós somos de um grande tronco, Xucó. E me conta aqui também. Eu estou vendo o teu nome aí, Vanice. Tanone, na verdade, é o nome indígena. O que significa tanone? Não. Quando eu, na época que eu fui registrar com 17 anos, eu não podia ter, usar o meu nome indígena. Foi, me botaram o nome Ivanice Pires. Que é o sobrenome civil. Isso. Pires dizem que é indígena, né? O Pires. Então, foi Ivanice Pires. Mas dos meus bisavós, do tronco, tinha o tanone, né? Que foi apagado. E aí, depois, foi resgatado para dar os seus descendentes. E tanone significa raízes. É, raízes. É bonito. Então, é muito forte. Quem der um tomo de mil, eu tomo, mas não cai. Porque a minha raiz está lá no chão. Ivanice, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco para te me contar melhor essa história de cacica. Como é que a mulher indígena chegou a esse posto, né? Que é tão importante dentro da aldeia. A gente volta já. Não sai daí. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. A AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Oi, você já me conhece. Eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz. Porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Ivanice, desde quando a mulher conseguiu assumir esse posto dentro da tradição indígena de ser uma cacica? Qual é a importância disso para a mulher? Eu acho que foi muito bom a importância de uma mulher tomar um posto de um homem, porque antigamente só podia ser cacique e homem. E esse antigamente é de quanto tempo para cá? Tem 20 anos. Tem 20 anos. É recente. É, porque não sou eu a primeira mulher cacique, eu só tenho 8 anos de liderança. Mas tem cacique chavante, tem cacique terena, tinha uma que faleceu, que era de Pernambuco, a Quitéria, né? Pancararu. Então, são 18 mulheres que eu conheci nessa conferência como liderança e foi a maior festa que fizemos quando encontramos todas nas conferências nacionais em Brasília. Mas esse posto também exige uma escolha pessoal muito forte, né? Muito forte. Como é que ficou a tua família? Porque como cacica tu é responsável por outras 60 pessoas, mas e a tua família? É, então veja só, eu estou com toda a minha família, tive que ir lá na minha aldeia tribal, em Alagoas, e explicar o problema que eu estava numa terra que não era tradicional como lá em Cariri, em Alagoas. Então, eu preservava esse cerrado de 238 hectares, o cerrado nativo, e chegando pelo grande espírito naquela terra, eu falei aqui que eu vou ficar com as minhas crianças. E voltei na aldeia, peguei meus filhos e vim, fiquei ali, fiz a minha... A senhora tem dois filhos? Eu tenho três. Três. É, mas no meu casamento indígena, só tenho dois filhos e um homem. A filha mulher foi um passado muito triste, mas a criatura me deixou eu grávida dessa menina e faleceu. Ela só nasceu e ele morreu, né? Então, a gente não fala nessa parte, porque é muito triste e eu não quero lembrar, né? Então, eu quero lembrar da coisa boa, porque meu marido indígena foi o que criou a minha filha e meus dois filhos. Mas esse marido indígena, nesse momento, teve que ficar um pouco de lado para te assumir essa liderança? Eu tive que conversar com ele e escolher uma outra mulher parente de Cariri para que desse outros filhos para ele. Isso faz parte da tradição de vocês? O homem nunca fica sozinho? Não pode. A gente pode ficar, agora o homem não pode sofrer, né? Por conta de mulher, porque é um sofrimento. Então, ele... Hoje, ele vive com essa outra pessoa. Com essa outra parente, já tem quatro filhos, né? E a senhora viaja o Brasil inteiro divulgando a cultura. Eu fiquei assumindo o compromisso de mãe, de pai, de professora e de tudo. E foi aí que eu levei todos os problemas de dentro de onde eu morava com minha família e fiz cada um o seu processo individual, representando todos eles. E até hoje, hoje nós estamos com a nossa área homologada. Ah, que Deus. Na capital do Brasil. E me explica um pouco sobre essa tradição indígena também, eu estou lhe vendo, de tiara, né? Não é o cocara, é a tiara. Explica a diferença e como vocês confeccionam a tiara. Bom, a gente, com essa reciclagem que eu já te falei, a gente vai fechar as portas, porque não pode ter vento, e a gente vai fazer elas mais para jovens. Deixa eu fazer o parêntese da reciclagem, que ela me explicava no intervalo que a cada seis meses, né? As aves trocam de pena e é nesse momento que vocês entram para colher. Então, nenhum animal é prejudicado em função da tiara e nem do cocara. Não, não. A gente tem que esperar elas saírem, cair, chegar a época de cair para a gente recolher. E depois entra, fecha a porta. Aí vai trabalhar nelas, porque ela voa muito, né? Então, tem que trabalhar à noite. Como nós lá não temos energia, nós ainda temos uma fogueira e as velas, que eu faço velas para poder acender à noite. E aí a gente tem que fechar as portas pelo dia mesmo e trabalhar pelo dia na pena. É muito trabalho, mas só pode usar um coca grande, uma liderança, quando ela é uma cacique. Porque aí divulga as outras. Mas qualquer mulher pode usar um coca. A tiara, que é o que a senhora está usando, toda mulher pode usar? Pode usar. E o coca pequeno também, as mulheres também podem usar. Entendeu? Depende de cada povo, né? E aí a liderança é que pode ter que usar um coca grande. Eu, porque não deu tempo, foi muito corrido. Eu não trouxe meus acessórios completos. E o coca... Aí fiz essa no hotel. No hotel? Ficou linda. E o coca, assim como a pintura do rosto e a cor poral, porque aqui não está aparecendo, devido ao frio, tanta volta. Ele é uma identidade da pessoa. É só a senhora que vai ter essa tiara e é só a senhora que tem essa pintura. Agora, no momento, sim. Porque eu estou só de mulher. Então, eu mei três guerreiros e eu sou de mulher. Então, para diferenciar dos guerreiros, que eles estão usando cocares pequenos... Aqueles são pequenos. Eu vi os cocares, imagina os grandes. É. O grande é aquele que vem completo até embaixo. Até embaixo. É. Então, você já está vendo que é uma grande liderança. Como eu esqueci, eu provisei esse no hotel. Eu desmanchei algum material que eu trouxe, palito de cabelo e fiz dentro do hotel e ajeitei para não sujar. E a pintura também, ela é tão natural, tão ecológica quanto a tiara. Explica como é feito a pintura, que material usa. Sim. A pintura, ela é feita do ginipapo. Se você tirar ele maduro, você vai aproveitar para o suco e ele seco, desidratado. Pode comer como um doce, uma sobremesa. E ele verde tem que ser... não pode ser maduro. Tem que ser verde mesmo, pequeno. Quando ele está pequeno, aí você tem que ralar ele, tirar as pontas, o pelo, e vai ralar com a semente e tudo. E ali mesmo você mistura e pode pintar. Pode pintar. E dura bastante, né? Dura 30 dias. 30 dias. Dá para tomar banho, dormir... Tomar banho, dormir... Ela penetra na pele e não sai. Entendeu? É. E urucum também, a gente usa urucum. Eu tenho lá plantado, não trouxemos também. E tem o toa. Entendeu? Tudo é usado. É um barro que a gente usa como toa. Ele é especial, é branquinho. Quando você mexe, ele fica escuro. Depois ele dá cor branquinho, branquinho. Então, é a nossa pintura, né? Eu adorei a visita. Obrigada pela presença aqui na TV Unifra, a cacica Ivanista Noné. E quem quiser saber mais sobre essa tribo, né? A Cariri Xocó, tem um site, né? Eu vi aqui na internet, que o endereço vai aparecer aqui embaixo. Então, lá vai ter vídeos, tem fotos, tem músicas, tudo. Tem tudo. Tudo lá. Parabéns e sucesso pra vocês nessa caminhada de divulgar a cultura indígena, né? Tão importante na história do nosso país. Isso, obrigada. E não fiquem com medo do frio. Voltem sempre. Um abraço e o Unifra, entrevista de hoje, fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri